Mas esse é o problema, sabia? Os Estados Unidos só exportam aquilo que é ruim, velho. É impressionante. Que é só o que é ruim. É só ideologia de gênero. Não, mas foda os Estados Unidos também, entendeu? Não, o que os Estados Unidos exporta coisa ruim, é só você ver o que a gente importou dos Estados Unidos recentemente. Dólar que eu recebo. Cultura woke, progressismo, ideologia de gênero, três banheiros na escola. Os Estados Unidos é a nova Meritriz da Babilônia. Meritriz? É o grande império do ocidente e os Estados Unidos. Nova Roma, é. Você não precisa ser comunista para odiar os Estados Unidos. Não, na verdade, grande parte das pessoas tinha que fazer parte de uma direita antiliberal. Concordo, com certeza. Pronto. E eu acho que essa direita antiliberal já está surgindo, já surgiu, na verdade, e ela tem crescido cada vez mais. O que não quer dizer que você precisa negar os princípios do livre mercado. O livre mercado vai ser antiliberal. Dessa vida que essa pessoa vai ter até a desigualdade lá, em grande medida, assistencialismo e assim por diante. As pessoas têm mais oportunidades. Muitas pessoas vão para lá por conta disso. Então, nisso, eles estão ganhando, estão saindo na frente. Tudo bem, mas o homem vive só de pão? Não vive só de pão, mas sem pão você não vive. Né, mas ele não vive só de pão. E se você precisar negar os seus valores por causa de pão, você vai negar? Por que você vai precisar negar os valores? Se você estiver numa situação, por exemplo, onde você precisa abrir mão da sua liberdade por segurança, você vai abrir mão? Não, eu acho que a liberdade... Você deu um exemplo, mas... Você até fez direito. Direitos fundamentais, eles têm conflitos, eles são limitantes entre si. Mas se você estiver numa situação onde você precisa abrir mão da sua liberdade por segurança, você vai abrir mão? Dependendo da situação... Vou. Talvez, né? Por segurança? Mas eu não estava fazendo uma crítica aos Estados Unidos, não, hein? Para o pessoal do chat aí. Eu estou falando que a gente só importa as coisas ruins, a gente tem que importar as coisas boas. Eu estou fazendo uma crítica aos Estados Unidos, eu quero deixar claro. Mas você acha que uma liberdade... Que eu não entendi, assim, o exemplo contextualmente falando. Mas você acha que uma liberdade restrita vale para você arriscar a segurança nesse caso? Não, eu acho que o homem não vive só de coisas materiais. E, de fato, se você considerar coisas materiais, os Estados Unidos é um país excelente. Principalmente para a classe média. Porque você tem uma casa, você tem comida, você tem todas essas coisas básicas. Mas, não é só disso que o homem vive. E é por isso que eu prefiro morar no Brasil, nesse sentido. Meu único problema com o Brasil é a segurança pública. Porque aqui eu encontro... Qual que é o principal problema da segurança pública? Falta de materialidade, muitas vezes. Falta do pão, falta do dinheiro. Não, segurança pública é literalmente o cara enfiar a arma na sua cabeça e escolher puxar o gatilho. Isso não tem nada a ver com onde ele foi criado ou como ele foi criado. Mas isso tem a ver com um certo nível de bens materiais, provavelmente. Assim, generalizando, o principal fator da desigualdade e criminalidade tem a ver com pobreza. Não, foram eles que te falaram. Isso é mentira. Tem a ver com o que? Tem a ver com falta de valores fundamentais que permeiam uma sociedade. Tanto que a Índia é super pobre e não é nada violenta. Tá, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Os valores, eles têm o próprio termo em si. Certo? Às vezes, esse cara pode vender esse valor se ele tiver algo que vale mais. Que, nesse caso, é fome, segurança, dinheiro, necessidade. Você acha, tá, eu não sei, eu tô só exercitando, tô tentando... Isso é mentira, mas olha, eu tô falando isso porque meu marido tá ali, ele não vai me deixar mentir que essa é uma opinião dele, não minha, tá? Ele cresceu num lugar super violento e é ele que fala que é a escolha. Ah, mas é a escolha. Sabe por que que os caras entram no crime organizado? Pra pegar mulher. Pra pegar, pra pegar, pra pegar mulher. É, não é porque... O crime organizado é uma forma de ascensão social. É uma forma de você ganhar dinheiro, é uma forma de você ganhar relevância, é uma forma de você estar em evidência. Isso daí, tem até documentário brasileiro feito na época que o Globo Repórter fazia um trabalho legal. Bons documentários, né? É, na internet aí se você jogar, os caras falando, cara, eu saí do tráfico, eu saí do crime, e a parte mais difícil, porque dinheiro você ganha, porque em outros lugares você pode ser respeitado, mas a mulher que você pegava, as mulheres, essa é a parte que realmente faz falta. Então, o tráfico é uma forma de você ascender socialmente sim, é uma forma de você ganhar dinheiro, de você ganhar status e ter acesso às mulheres, nas comunidades.